Olá moçada, cá estamos nós mais uma vez para mais uma receita usando o Coringa Carne Moída. Acho que já é a nossa décima primeira e ainda tem muita receita para ir com carne moída. Você faz pratos deliciosos, do chique ao trivial. Hoje vamos fazer berinjela recheada usando carne moída e um molinho de tomate que a gente vai fazer, tomate com carne moída, para recheá-las e queijo. E antes da gente prosseguir, aquele momento pidão, se inscreve no nosso canal, deixa um like no nosso vídeo, comenta, fala com a gente, a gente responde todos os recados e dependemos de você para continuar com esse conteúdo de qualidade aqui no nosso canal, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer, já cortei a berinjela bem no meio, tem algumas pessoas que fazem ela recheada de pé, mas assim fica super prático, uma poção muito gostosa que dá por pessoa meia berinjela recheada, dá uma mistura maravilhosa. Gente, eu já vou colocar essa berinjela aqui na minha forma, que vai ao forno, com um pouquinho de azeite por baixo, só porque eu sou exagerada mesmo, se você não tiver, não se preocupe, aí vou deixar do lado e vamos preparar então o recheio da berinjela. Essa parte aqui da berinjela que nós cortamos, nós vamos aproveitar porque nós somos desse tipo, não jogamos nada fora, né? Então simplesmente aí deixa aí, vai cozinhar junto com o molho. Cebola, bem cortadinha. Aí você dá uma refogada na cebola, coloca depois o alho, coloca a carne e depois a berinjela, que isso aqui é super molinho, cozinha super rápido. Vamos lá? Gente, eu tô usando aqui 300 gramas de patinho moído, moio uma vez só, tá? Que é pra ficar os pedacinhos da carne, quem gosta de carne, gosta de moio uma vez só. Depende do prato também que você tá fazendo, né? Gente, um bocadinho de cheiro verde não pode faltar, né? Nas receitas caseiras tem sempre que ter aquele gostinho de erva fresca. Sal, pimenta do reino. Páprica. Gente, tá aqui o nosso molhinho, ó. Não tá completamente seco, mas também não tão com um monte de caldo assim. Gente, vocês percebem que eu fiz duas berinjelas médias, não são grandes, quatro pedaços. E eu tinha 300 gramas de patinho. Então, olha, dá 300 gramas de patinho, dá pra você fazer três a quatro berinjelas, fácil, fácil, fácil. Gente, eu vou cobrir aqui com alumínio. Normalmente eu não cubro não, mas como eu deixei a berinjela bem grossinha, né? Pra ela cozinhar, né? Porque a gente quer ela cozida, ardente, porém cozida. Então, eu vou cobrir e daqui uns 20 minutos, vou colocar lá no forno, pré-aquecido, 180 graus. Uns 20 minutos aí eu tiro, cubro com queijo mussarela e volto pro forno pra derreter o queijo. Gente, olha só que maravilha! Berinjela recheada com molinho feito com carne moída, coberta de mussarela. Uma receita maravilhosa, barata, pra fazer uma mistura bonita aí em casa. Você pode servir com uma salada e um arroz. É uma refeição completa, com purê de batata ou só com a salada, do jeitinho que você quiser. Eu vou abrir uma pra gente ver se ficou gostosa, né? Gente, eu não sei você, mas eu amo berinjela e as mil e uma maneiras como a gente pode cozinhá-la. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai lá, ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações. Curte os nossos vídeos, deixa um recado pra gente lá nos comentários. Ajude a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra você. E até a próxima!